JT não brinca Cê desacredita dentro das ampolas Só matéria-prima Muita glutamina, maltocreatina E a autoestima sempre lá em cima É na academia onde o monstro surge Veio as dilatada durante o pan Focado, bolado, projeto mamute Varaz agulhada criando mutante Agulhas e sangue, vida de maromba Eu tenho o shape dos deuses da Grécia Vai me dizer que é por causa das bombas Vou te falar, deixa de inveja Vê se me erra Só não me testa Minha paciência é curta Sempre calado seguindo a meta Não dou moral pra esses filhas da puta Pra novas amizades sempre tô fechado Minha cabeça é um lugar privado Precisa de espaço pra minhas loucuras Não tente invadir Aqui você surta Nunca pense nisso Aqui é um hospício Isso não é um filme fictício Não brinque com a mente de um psicopata Se bater de frente vai ser suicídio Treinar é meu vício Isso que me dá prazer Ver cada parte do meu corpo crescer Se eu gosto disso Olha pra mim Mano, nem preciso te responder Meu shape fala por si só E eu tô ficando cada vez maior Depois que usei os veneno O meu desempenho ficou bem melhor Aplicando hormônio sem bula sem culpa Traindo demônios com essa conduta E o frango comigo quer fazer consulta Não sou consultor Então me desculpa Sentado no banco o corpo não muda Levanta esse peso seu filha da puta Você quer crescer? Ter um shape foda Vai ter que sofrer Aqui frango chora Não faço por moda Eu amo essa droga Meu shape é foda e te incomoda Quem me ignorava já não ignora Cê tá ligado que o mundo dá volta Volta, 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 volta no passado Olha, 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 olha e veja como estou mudado Chora, 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 seu frango otário Agora olha e chora Com os meus resultados Olha, 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 vale Quando eu desculpa